Os advogados de políticos na mira da Lava Jato querem apressar o julgamento na segunda turma no STF. Criminalistas avaliam que a partir de setembro, com a saída do ministro Antônio Dias Toffoli do colegiado, isso pode ter algum tipo de prejuízo, porque no lugar dele entra Carmen Lúcia e aumentam os riscos de condenação dos investigados. O atual ocupante da cadeira tem uma fama de adotar posições mais favoráveis aos réus. Já, claro, a presidente do Supremo é tida como mais dura e sensível à opinião pública nos casos de corrupção. A postura dela tem um caráter mais alinhado com a postura do relator da Lava Jato, o ministro Luiz Edson Fachin. No ano, o ministro sofreu derrotas na segunda turma, que tem Gilmar Mendes, Dias Toffoli e Ricardo Lewandowski, e os três são mais afinados nas críticas à operação. O isolamento só é quebrado, eventualmente, com o voto do decano Celso de Mello. O fato é o seguinte, o Supremo hoje tem ministros mais políticos do que muitos políticos espalhados pelo Brasil.